Um homem foi preso suspeito de ter estuprado a própria sobrinha. A criança, gente, seis anos de idade, outra criança agredida aqui no nosso estado. Isso aconteceu em São Miguel do Iguaçu, lá na Ponto Oeste. E é pra lá que a gente vai conversar com o Fidel agora. Fidel, normalmente a criança que sofre essa agressão, ela esconde, mas em algum momento ela conta. Foi assim que aconteceu dessa vez? Foi sim, Riva. Essa criança de seis anos, uma menina, contou à mãe dela tudo o que aconteceu. Segundo ela, o tio teria passado as mãos nas partes íntimas dela, por dentro da roupa, e também se deitado sobre ela. A mãe, diante desses relatos, foi até a delegacia de São Miguel do Iguaçu e fez a denúncia ao delegado. O delegado conseguiu um mandado de prisão contra este homem, que foi efetuado ontem à tarde. O que assusta também, Riva, é que já foram 48 casos, junto com este último, já registrados desde o começo do ano em São Miguel do Iguaçu. A polícia conta que, na maioria deles, praticamente todos, as vítimas são orientadas pelos seus algozes, pelos seus estupradores, seus abusadores, a mentir para os pais, a dizer que ameaçam as crianças para não contar para os pais o que realmente aconteceu. Graças a Deus, essa menina contou à mãe dela o que aconteceu e a mãe foi até a delegacia, então, e registrou essa denúncia, que agora deve ser apurada pela polícia também e pela justiça, para saber até que ponto este homem tem culpa no caso, Riva. Obrigado. Obrigado.